Onde que eles revolvem é sou banqueiro, e onde que eles dinheiros são machão, onde que eles dinheiros são machão... Entendeu que eu fico pensando, diabos, insisto nessa provisão. Eu tô dando tudo de mim, viram que tá? Não exagera, hein? Vai dar certo. Eu tô dando tudo de mim, viram que tá? Eu tô dando tudo de mim, viram que tá? Eu tô dando tudo de mim, viram que tá? Onde que eles voam a revolução, e onde que eles banqueiros sou herói... Eu queria querer te amar o amor, construir-nos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca vou. Eu tô dando tudo de mim, viram que tá? Eu tô dando tudo de mim, viram que tá? ia começar... Eu tô dando tudo de mim, viram que tá? Vem a te mal, ofere-nos assim, infinitivamente pessoal E eu querendo, querendo, sem sentido E querendo, te aprendemos ao tal Porque é que aí o que não há Onde queres, família, sou aluno E o que queres, romântico, espontês Onde queres, irmão, sou pernambuco E o que queres, seu luto, garotinho, amor Onde queres, seu cilhão, talvez Onde beijo, eu não fiz com o coração Onde queres, o louco, eu sou o pulmão E o que queres, calcão, eu sou o chileiro Ah, venda, flor, do beijo